Suzy, o Pequeno Carro Azul Esta é a história de Suzy, que era um lindo carro novo e estava no stand de exposições durante todo o dia fazendo olhinhos às pessoas que passavam Um dia, as suas lindas formas atraíram o olhar de um homenzinho simpático de fato castanho Quando eu vi o Suzy, foi o amor à primeira vista Não é uma beleza? É o carro mais adorável que o dinheiro pode comprar Sei que vai ser feliz com ele Agora, se assinar aqui, meu amigo, é todo seu E foi simples, Suzy foi vendido e era agora um carrinho feliz Enquanto descia à avenida Mas no momento em que entrou na estrada principal Suzy encontrou-se rodeado de companhia por todos os lados Mas como tinha energia e vigor depressa aprendeu como fazer Suzy adorou o jet set do parque de estacionamento Suzy adorou o jet set do parque de estacionamento Mas, ao fim do dia, sabia mesmo bem estar em casa na sua própria garagem, confortável onde podia descansar e arrefecer os seus pneus Mas, com o passar dos anos e quilómetros Suzy começou a mostrar a sua idade A sua cor estava desbotada e começou a ter problemas no carburador, naturalmente Estava mesmo a perder a sua energia e vigor que tinham feito os seus tempos de glória Estava velho, Suzy É, para de ir abaixo Toca a andar, toca a andar Garagem do João Suzy estava muito cansado e precisava de uma grande revisão Lamento, mas ele não está nada bem, senhor Ele precisa de uma revisão total Ah, não, não, não Eu preciso de um carro novo Venham visitar o Mortis Maríaco Ah, não estamos a vendê-los passebol Estamos a oferecê-los Sabemos que somos loucos, mas... O que iria acontecer a Suzy? Quem quereria um carro velho e gasto? É, Mago Ei, Paco Lá é a ver este velho carro azul. Agora eram as ruas secundárias e becos escuros. Suzy estava no mundo marginal. Suzy era deixada ao frio. Todos a esqueciam. Era negligenciado. Depresso perdeu todo o respeito por si próprio. Suzy estava a perder o controle. Era óbvio que Suzy estava a perder o controle. Numa noite escura, quando estava estacionado sozinho numa rua solitária, um estranho saiu da sombra. O óleo de Suzy gelou. O óleo de Suzy estava o caro roubado. O óleo de Suzy estava a ser louco. O óleo de Suzy estava a perder os caros. Chama o carro 47, procure um carro roubado. brasá, o motricula AF. Boa! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, bom. Leva, filho. O carro é todo teu. E assim foi completamente renovado, Suzy. Sentiu-se 80 mil quilómetros mais novo. Era um milagre, era o que era. E não podia ter acontecido nada de melhor este velho carro tão simpático.